Nossa, em overclock né, lógico Aham Mas tem uma funçãozinha na placa mãe que se habilita, turbo O processador ele já aumenta sozinho Aham Quando ele precisa ele sobe já o núcleo dele, ele já passa Se ele chega igual a esse aqui, parece que ele é 3.7 Ele em turbo ele deve chegar a 4.0, 4.1 Isso ele já faz automático, não precisa só esquentar a cabeça não Entendeu? Aham, entendi Então é isso aí, caso você for comprar eu aconselho Porque eu uso, tem um amigo meu que eu indiquei, ele comprou e gostou pra caramba Só que todos dois, versão anterior a sua, entendeu? O seu você vai ter mais desempenho ainda É É verdade O meu é a primeira geração Eu to jogando o Euro Truck aqui, eu jogo a 100 frames 100, 110, tem hora 120 Só que tem hora que cai, quando chega na cidade É doido Então Eu queria assim, entender assim um pouco, né Pra fazer a live E a qualidade A qualidade A qualidade Eu não sei se a qualidade